Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu vou mostrar uma belezinha aqui, que tá a coisa mais linda aqui no meu jardim, de uma flor linda, maravilhosa. E olha, pera aí gente, antes de tudo, olha lá atrás, ó. Vocês estão vendo lá? A Juliana, a coelha do Joaquim, tentando fugir do galinheiro. Vou mostrar aqui, olha ali, ó. Juliana! Juliana! E ela é teimosa, gente, ela tá fazendo de tudo pra fugir dali, ela quer fugir dali, pra sair aqui na boca dos cachorros, né? Juliana! Ela fica querendo sair, teimosa. Então eu vou mostrar pra vocês, mas antes de mais nada, eu já vou pedindo, né, pra quem tá chegando agora, se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o joinha, né? Também escreva nos comentários, né, que tipo de vídeo que vocês querem ver aqui da roça. E depois que terminar de assistir esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas, que isso vai ajudar muito o nosso cantinho. Vamos lá pro vídeo. Gente, é essa florzinha aqui. Ela se chama Ruelia. E olha que coisinha mais linda, gente. Eu tenho outra cor dela, que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. E eu vou mostrar que a minha cunhada trouxe pra mim. Essa aí também foi minha cunhada que trouxe, da mãe dela. Foi uma muda e eu plantei. E olha como que aumentou agora. Olhem aqui pra vocês verem. Mas ela é lindinha, gente. Fala aí se não é a coisinha mais linda. Olhem. Fica tudo vermelhinho. E aonde vai nascendo, caindo semente, ela vai nascendo. Olha. Fala se é a coisinha mais linda, né? A gente fala assim que é até praga, né? Mas ou praguinha linda, não é, gente? Olhem só. Fala se não ficar lindo você plantar que nem aqui, ó. Que é tudo verde, que não dá flor, né? Que é as folhagens. E a babosa, a babosa dá flor. Mas como a minha aqui tá na sombra, ela não dá flor. Ela tem que tá no sol pra ela dar flor. Então, é... Não fica bonito? Ó, tudo verde ali. E só as vermelhinhas em volta. Você fazer assim, é... Um jardim assim, assim, redondo. No meio, as folhas verdes, né? As folhagens. E em volta das folhagens, essa belezura vermelhinha. Fala se não fica lindo, gente. A Ruelia, ela é muito linda. Ela é lindinha. E é assim, a gente também vai vender semente dela na lojinha, né? Se Deus quiser. E ela é linda. É igual aqui, ó. Aqui tem esse rabinho de macaco, rabinho de gato. Não sei como que é o nome desse aqui direito. E ó, ele assim em volta. Ó que belezinha que fica. E daí você colocasse umas folhagens verdes no meio, que não dá flor. Sabe só, que dá só folha. Não fica lindo? E olha a Ruelia, como que tá. Aqui, ela é lindinha, gente. É uma praguinha, porque é onde ela vai cair no semente, vai nascendo. Mas ela é muito lindinha. E ela enfeita muito o jardim. Enfeita muito. Se você plantar assim, na beira da cerca. Fica muito lindinha. Ó, na hora que tá tudo florido, igual tá aqui. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui tem, aqui tem, ó. Tem Ruelia pra todo lado aqui em casa. Porque ela, aonde vai voando a semente, ela vai nascendo. E ela nasce com muita facilidade. Vou mostrar aqui também, ó. Olha aqui. Que lindeza que tá. Aqui, ó, no meio do jardim. Aqui. Ó. Olhem ali. Tudo vermelhinho. Imagina fazer assim, um campinho. Né? Um pedaço grande, assim, só dela. Tudo vermelhinho, assim. E eu vou mostrar outra cor que eu tenho aqui dela pra vocês. Porque a minha cunhada trouxe faz pouco tempo, né? Então, eu ainda não tinha mostrado. Eu tava esperando dar flor pra mostrar. Dá outra cor. Olha aqui, ó. É que eu gosto de flor, assim, que... É... Que a semente onde cai nasce, sabe? Que nem a Ruelia. É o cravo de defunto, né? Olha aqui. A minha da dura, dobrada roxa. Que linda que tá. E agora eu vou mostrar... Ai, gente. A minha pimenta também. Eu queria mostrar antes a minha pimentinha. Biquinho que tá ficando vermelhinha. Olha aqui, gente. Olhem só. Eu acho que hoje mesmo eu já vou colher umas pra mim comer. Olhem. Que lindinha, né, gente? Tá tudo bonitinha. O cravo de defunto já tá chegando ao fim. Minha belezura ainda tá aqui, ó. Com flor. Isso é beleza. Agora eu vou mostrar ali pra vocês aonde tá a Ruelia de outra cor. Não é isso aqui, não, gente. Isso aqui a gente chama de mosquitinho. Olha também que belezinha que é. Ele é azulzinho. Aqui tá parecendo um roxinho pra vocês. Mas aqui pra mim ele é azul. Coisa mais linda. Também. Mas aqui que tá, gente. A outra Ruelia. Olha aqui, gente. A branca. Imagina na hora que isso aqui encher de branca. De Ruelia branca. Olhem. Que espetáculo. Vai caindo aqui, ó. Vai começar a encher. E na hora que começar a voar. Nossa, eu não vejo a hora de tá cheio de Ruelia branca. Olhem só. Ainda agora ela tá começando a abrir, ó. Vindo os botão. Imagina na hora que começar a cair a semente. Nossa Senhora. Tem que dar azul. Eu plantei longe, gente. Porque eu não quero que... Porque geralmente a cor mais forte é a predominante, né? Então a vermelha, né? É capaz de tomar conta. E acabar com a branca. Então eu plantei ela longe. E aqui, porque nem o cravo de defunto mesmo. Eu tinha o amarelo cintilante. Mas o laranja tomou conta. Ficou predominante. Ó a borboleta. Aí é... Onde você tá querendo ir, minha filha? Aí é... Eu fiquei só com o laranja. Agora eu vou arrumar com uma amiga minha. Ela tem o amarelo cintilante. E eu vou ver se eu arrumo. Minha cunhada tinha arrumado, mas não nasceu. O laranja não deixou ele nascer a borboleta aqui, ó. Olha. Foi embora lá. Então. Lá embaixo tem Ruelia. Ruelia vermelha. Isso aqui eu tô rezando pra não nascer aqui vermelha. Aqui eu tenho essa aqui, que é a sálvia, né? Mas a Ruelia eu não tenho nenhuma vermelha aqui. E por isso que eu plantei a branca aqui. Olhem, gente. Ó a minha hortência também, como tá bonita. Ai. Eu não vejo a da Ruelia branca aumentar. Pra tapar todo lugar também. Igual a vermelha. Olhem aqui. Tá tudo florindo agora também. Tem bastante florinha florindo. Minha pimenta dedo de moça aqui, ó. Vou arrancar. Eu tenho umas sementes ali pra plantar, tá? Naquela tampinha ali. Mas, ai gente, é linda. Não é? Fala aí se não é linda a Ruelia. Imagina a vermelha e a branca junto. Nossa, quando aumentar a branca eu vou plantar perto da vermelha. Eu vou jogar semente pra mim ver se vai nascer junto. Olha ali, ó. As fugitivas querendo fugir. Juliana. Juliana é teimosa. Eles comem ali, gente. Vocês acreditam? A tela. Ó a ninja. E a Gabi. Eu vou arrumar mato pra eles. Deve estar criando mato também. Nossa, aquele ali, meu. Vou ter que tirar dali. Tá bem sentidão ali. Minha Ripsalis. Eu esqueço o nome dela. É uma Ripsalis. Tá bonito, tá cumpridona. Mas vou ter que tirar dali. Nossa, gente. Mas fala se não é. A Ruelia não é lindinha, né? A coisinha é mais linda. E é muito fácil de cultivo, gente. Aonde cai semente ela nasce e é só deixar. Se for época de muita seca e aguano. Se não, é deixar que Deus vai fazendo ela crescer. Olha que lindeza que fica, né? E ela é lindinha, gente. Nossa, ela é muito perfeita. Agora eu tenho a branca, né? Acredito. Eu queria tanto a branca. E tem rosa dela também, gente. Eu não sei quem tem rosa. Mas eu vou ver na internet pra mim comprar. Vou ver se tem outras cores também. Rosa, branca e vermelha eu sei que tem. Aí eu quero ver se tem de outras cores. Eu vou comprar semente daí. Porque ela é praguinha, mas é uma praguinha muito linda. Então, é... Vou jogando tudo, semente pra todo lado. As coelhas aqui. Cadê a Juliana, hein? O Amoro tá aqui. Vou ver se eu procuro ali. Eles procuram um matinho pra ele. Eles estão querendo matar os galizelas. Passando a espora na galizézinha. Olha lá, ó. O garanhão. Olha lá. O garanhão da madrugada. Olha a aquariazineira da minha mãe. Que linda que tá. O garanhão da madrugada. Aqui também a gente tá limpando tudo, né? Se Deus quiser. Olha. Que linda, né, gente? Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu queria mostrar a Ruelia pra vocês, né? Que é uma florzinha muito lindinha. Muito fácil de cultivo, né? E é uma florzinha, assim, que é onde você joga a semente, ela nasce. Não precisa estar tendo muitos cuidados. Não precisa de nada disso. Eu queria muito mostrar pra vocês também, né? A branca, né? Que eu consegui agora. E se eu conseguir comprar mais semente de outras cores. Aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem tá chegando agora, se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe o joinha. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que estamos rumo a 6 mil inscritos. E até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir.